O Iêmen é o espelho mais drástico do atual mapa da fome no mundo. Um novo relatório das Nações Unidas, em colaboração com o Programa Alimentar Mundial, sublinha que a relação entre conflitos e a fome se mantém persistente, em especial em cinco dos oito países onde se concentram o maior número de pessoas que necessitam urgentemente comida. No Iêmen, no Sudão do Sul, no Afeganistão, na República Democrática do Congo e na República Centro-Africana, a situação continua a agravar-se. A melhorar estão a Síria, a Somália e a Bacia do Lakshad, no total de 56 milhões de pessoas nestes locais ainda a precisarem de assistência vital. A redução de conflitos em zonas do clube como a Síria, por exemplo, é uma das razões para a melhoria no acesso a bens de subsistência básica. No coração de África, em particular na Somália e no nordeste da Nigéria, a segurança também aumentou e isso permitiu reforçar a ajuda aos mais necessitados. Mas a ONU teme que mais pessoas venham a ficar em risco de fome no mundo, alertando também para os ataques que têm vindo a ser dirigidos a quem tenta ajudar. Só no ano passado, houve mais de 280 vítimas registradas entre trabalhadores humanitários. Pelo menos 104 morreram.